Tamo aí galera, vamos lá pra mais um React. E hoje, uma das nossas besties, sim, porque ela já se tornou uma das nossas besties. Tô falando aqui da Nandinha, Nanda Guardian. Você tá pensando, de novo? Pois é, eu não costumo ficar pegando no pé das pessoas e gosto de variar aqui os alvos dos meus reacts. Mas esse título aqui me deixou muito curioso. O vídeo que a gente vai reagir hoje da Nanda Guardian tá intitulado Por que tanta gente votou no Lula? A psiquiatria responde. Ixi, perigoso né galera, perigoso hein, discursinho perigoso hein. Quer dizer então que votar no Lula é caso de psiquiatria? E votar no Bolsonaro não. Não sei né, acho que nenhum dos casos tá, nenhum dos casos até porque psiquiatria é coisa séria né. Mas vamos ver, acho um discurso perigoso da Nanda Guardian, né. O discurso dela é ruim, a gente já sabe. É chorume, é fraco, é falacioso, não tem pé nem cabeça. Mas isso aqui me parece que vai um pouquinho além. Né, que descamba pra algo perigoso. Bom, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Você por um acaso já se perguntou como pode existir tanta gente que votou no Lula? Eu particularmente tenho a teoria de que esquerdista é um espírito que não evoluiu. Mas na verdade eu descobri recentemente que isso é considerado doença. Como eu não sou psicóloga nem nada, no vídeo de hoje eu vou apresentar a teoria do doutor Lailie... Olha aí cara, olha aí, ela lê livros, tem isso né, a Nanda Guardian, ela investe muito em livros pra mostrar nos seus vídeos, né. Isso aí é um clássico, a mente esquerdista, que ela tá apresentando aqui pra gente, é um clássico. Que basicamente diz que a pessoa pra ser de esquerda, ela sofreu um trauma e tem distúrbios psicológicos, tá. Bom, isso não é científico, né, não sei nem se dá pra chamar de pseudociência, porque eu acho que isso a gente tem que chamar de charlatonismo mesmo. E é muito perigoso, né galera, extremamente perigoso, porque você usa um discurso falsamente científico pra defender uma posição política, né, política. A Nanda, por exemplo, me parece, eu diria que sem medo de errar, que votou sem medo no Bolsonaro, né. E lógico que não é uma questão de psiquiatria, mas se você quer levar a coisa pra esse nível de desonestidade, por que tanta gente votou num cara que colaborou ativamente pra centenas de milhares de mortos na pandemia? Que zombou disso, que negou vacina, que teve uma postura absolutamente anti-científica, né, pra um cara que defende golpe de Estado, defendeu a vida inteira, tortura, ditadura, não é caso de psiquiatria? Eu acho que não, claro que não. Eu só tô mostrando que, se a gente quiser argumentar nesse sentido, e isso é perigoso, seria muito fácil também argumentar a mesma coisa no sentido de quem vota no Bolsonaro, tá. Então, ela já começa aí trazendo uma tese, tá, que é uma falsificação científica, que ainda por cima é muito perigosa, né, porque alimenta um tipo de reacionarismo que inevitavelmente se converte em fascismo. Mas bora lá. Se você é comum e caiu nesse vídeo, você caiu pra zoar. E é isso que nós estamos fazendo, né? Estamos aqui pra zoar. Com a nossa bestie. E aí que eu vou ajudar você a compreender a sua mente conturbada. E se você não é comum, eu peço que você se inscreva no canal e já deixa seu like pra você não esquecer de deixar no final. Mas vamos lá. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Primeiro, a gente vai falar das causas e depois das consequências da mente esquerdista. E assim, no livro, o doutor, ele deixa muito claro que, na verdade, existem dois tipos de mente esquerdista. A benigna e a maligna. Ambas se desenvolvem durante a juventude, que vai dos 13 aos 25 anos de idade. E é importante essa diferenciação, porque a mente esquerdista benigna, ela não é exatamente doente, tá? Ela é muito mais, assim, uma mente iludida que o doutor traz. Então, esse esquerdismo da mente benigna é um esquerdismo emocional. Então, a mente esquerdista benigna seria aquilo que Olavo de Carvalho chamava de idiota útil, né? Tem até uma frase dele. Idiota útil, por definição, é idiota demais para saber que é útil, de quem o utiliza. É aquelas pessoas que ficam defendendo pautas de esquerda, mas porque se sente bem, porque acha mais bonita. Eu já vou até chegar aqui nessa parte, quais são essas pautas. Será que ela sabe o que é pauta de esquerda? Será que ela sabe? O Olavo de Carvalho não sabia. O Olavo de Carvalho misturava pauta progressista com pauta de esquerda o tempo todo. Começa por aí, né? Como é que os caras vão falar que é uma patologia ser de esquerda se essa gente não sabe sequer o que é ser de esquerda, né? E muito menos o que é uma psicopatologia, né? É criminoso esse discurso, né? É criminoso, porque você vai cair numa situação assim, tá, então tem um determinado tipo de esquerdismo que tem cura e um outro que não tem cura, né? O que faz com que não tem cura? É isso? Você tem que tratar como um doente mental, uma pessoa que tá numa situação de precisar de ajuda médica, é isso? É isso que você tá dizendo? Então você não pode ser de esquerda porque senão você precisa de um médico. É isso que ela tá dizendo. Né? Parem e pensem no nível de desonestidade dessa pessoa que sequer sabe o que é esquerda, né? Ela é uma pessoa que repete, o estilo de fazer vídeo da Nanda me parece bastante simples. Como ela tem muita audiência e deve ter bastante receita, ela paga gente pra fazer roteiro. Né? E ela se alimenta né? Do discurso que é o discurso dos chans, né? Das bolhas neonazi, dos grupos anarco-capitalistas, ou seja, daquilo que é o pior em termos de ideologia. Porque isso cai onde esse movimento aí que é crivado de incel? Supremacismo branco, xenofobia, perseguição às minorias, extrema-direita, que é o feminismo pra fascismo. Então na verdade esse discurso dela aí ele é tão perigoso quanto aqueles lá dos anos 30 que eram entoados pela turma do bigodinho quando eles se referiam aos comunistas, quando eles se referiam aos judeus, aos ciganos, aos negros, aos homossexuais, tentando colocar determinado alinhamento político, determinado comportamento, determinada identidade, determinada história, determinado grupo étnico-cultural como inferior, como problemático, como doente no limite, como passível de ser retirado do convívio social. Entenderam o perigo do que ela está dizendo? Entenderam o convio a esse discurso? Saca, tem que ter um limite entre o que é liberdade de expressão e o que é apologia de condutas que podem ser criminosas. Se você se convence que o esquerdista é um doente, que pode ser perigoso porque é patológico, o que você pode fazer com essa pessoa que você identifica como um perigo impotencial? Percebem a gravidade do discurso? Altas, até o autor, ele publicou o Manifesto Esquerdista com 26 fundamentos. Haja paciência para ler tudo isso, né? Mas essa é a diferença. Então, a benigna é mais fácil de se recuperar. Já a mente esquerdista maligna, e sim, de fato, é considerada um quadro psicológico e neurológico. No caso da mente esquerdista maligna, existe algo além desse apelo emocional. Então, existe a concretização distorcida da sua própria visão de mundo ali, interior, dos seus próprios anseios e medos inconscientes. O esquerdismo para a mente esquerdista maligna é como um sonho a ser vivido, custo que custar. E como saber se... Não sua anta! Não! Não! Na verdade, o que o cara ou a mulher de esquerda verdadeiramente quer é sair desse mundo que impõe uma rotina de sofrimento. Porque o verdadeiro esquerdismo nasce da interpretação da realidade material. Sabe o que que me incomoda nesse discurso canalha, criminoso que é esse discurso? É o seguinte, o liberal é idealista. O liberal ele nega a realidade. Se a realidade não condiz com o que ele pensa, dane-se a realidade. Aí depois o esquerdista que é o louco. Então, quando o esquerdista entende a realidade material, as relações de produção, a exploração da força de trabalho e se organiza politicamente para interferir concretamente na realidade com manifestações, com paralisações, com greves, com ocupações, aí isso é maligno. Veja bem o que essa maldosa está dizendo. Então, se a esquerda organiza suas pautas e vai para a rua protestar, ela é do mal. Se ela é do mal, ela pode ser combatida. Olha onde é que leva isso. Isso não é nada sutil não, gente. O que ela está dizendo é o seguinte, olha, o esquerdista tem que ser tratado como um inimigo da sociedade. Qual a linha política que defendia que o comunismo deveria ser apartado da sociedade? Qual linha de pensamento político defende uma política una? No sentido de unidade, de negligenciar a existência de oposição, de eliminar a oposição. Gente, isso é fascismo puro e simples. Puro e simples. Está nas características mais superficiais do fascismo. Você pegar um livro de história do nono ano e abrir lá características do fascismo está lá. unidade, partido uno, sociedade sem fissuras, sem oposição política. Quando você criminaliza a oposição política, você está fazendo isso. Por que o fascismo precisa ser combatido? Porque ele tem isso enquanto princípio. O que essa mulher está fazendo nesse vídeo é defender um dos princípios mais elementares da doutrina do fascismo, que é a eliminação da existência da oposição política. Uma mente esquerdista benigna ou maligna? O autor coloca duas questões aqui. Geralmente, os esquerdistas moderados tendem a ser benignos, ou seja, facilmente recuperados. Já os esquerdistas radicais tendem a ser malignos, dificilmente recuperados. Você dificilmente vai conseguir mudar a mentalidade deles. Mas não é só isso. O doutor apresenta uma maneira um pouco mais difícil. Não tendo mais como convencer as pessoas, porque o bichinho do materialismo histórico, da visão de mundo a partir da perspectiva da luta de classe, ela é tão poderosa, tão poderosa, que o argumento que ela está reproduzindo aí tenta, de alguma forma, combater esse poder. E sabe por que isso é poderoso? Porque parece que quando você coloca essa lente para ler o mundo, tudo fica absolutamente claro na sua frente. a impressão que você tem é nossa, como é que eu não percebi antes que era assim? E aí sim, depois que você enxerga o mundo dessa maneira, não dá para ver de outro jeito. Não dá. Por isso que a coisa mais difícil que existe é ex-marxista. Normalmente quando você vê alguém que se diz ex-marxista é porque nunca foi. Porque não tem como voltar atrás, não tem como desaprender. Depois que você vê com tanta clareza o que move o mundo, como que o valor se reproduz na sociedade capitalista e toda a mentira capitalista que advoga em termos de democracia, de liberdade, chavões vazios que nada explicam a realidade, você não consegue voltar mais. E sabendo disso, esses mais desonestos trabalham a favor de ideologia tentando fazer isso. Ou se tenta patologizar, se tenta criminalizar, porque não dá para convencer. Vocês conseguem compreender? O liberal, você tira ele do liberalismo mostrando a realidade, apontando as contradições. Como é que você tira alguém do materialismo? Só matando. Você não tira mais. Sabe por quê? Porque você não consegue convencer a pessoa. você não consegue. Sabe, depois que a pessoa sai do idealismo e cai no materialismo, é um processo irreversível. Por isso que esses canalhas, que isso é canalice, tem que criminalizar ou transformar em patologia para tentar inviabilizar o caminho de ida. O que é o caminho de ida? É aquele momento onde você está percebendo o mundo que você vive. A materialidade que move o mundo que você vive. Porque depois que você enxerga, não tem como desver. Então, o objetivo desse tipo de discurso, desse tipo de livro, desse tipo de teoria, é criar um bloqueio. Tipo, não, não vai nem lá olhar. Porque se você olhar, vai ser que nem aquele meme. Olhou, já era, vai ser convencido e depois não tem mais volta. que tudo que o liberal mais tem medo é a realidade. Por isso que quando ele vai fazer um livro, ele distorce, ele mente, ele inventa. Quando ele vai explicar uma teoria, ele cria uma parábola. Nunca se utiliza da realidade, porque é a realidade que incomoda os liberais. Então, vejam, tudo isso é para que as pessoas não se prestem a buscar compreender a realidade. isso de você detectar se aquele esquerdista é benigno ou maligno, que é através do histórico familiar. Olha só o que ele fala aqui na página 303. A agenda esquerdista oferece uma ampla coleção de atitudes, crenças, valores e filosofias que prescrevem certos modos de pensamento, sentimento, comportamento e relacionamento a indivíduos e grupos. O governo tem um papel poderoso nessa prescrição e a agenda oferece um tipo particular de relacionamento entre o governo e os governados. mais pra frente ele descreve como que essa relação do governo com as pessoas acontece, eu já vou chegar lá. Entendeu? Pura ideologia. Pura ideologia. Assim, é tão tosco quanto um discurso de um ranhento anarcapitalista de 15 anos. Os esquerdistas defendem o governo. Assim, o quão burro tem que ser um idiota pra repetir esta merda? Saca? É irritante, galera. O governo existe pra defender os interesses dos capitalistas. O Estado é a representação da classe capitalista organizada. Nós não defendemos o governo, porra nenhuma. Mas é aquela coisa, foda-se a realidade. Esses textos de propaganda ideológica liberal servem apenas pra alimentar, pra servir de capim pro gado pastar. Saca? Eles sequer sabem o que é esquerda e direita. Eles sequer entendem a luta de classe, como é que as coisas funcionam. E aí repete essas coisas pra tirar o foco. Porque uma coisa que faz parte da ideologia é essa demonização do Estado. Sabe por quê? Funciona mais ou menos assim. Tem uma merda acontecendo aqui. Aí você não quer que as pessoas olhem essa merda. As pessoas têm interesse que aquela merda não seja vista, no caso, os capitalistas. O que os capitalistas fazem? Eles ficam apontando pra lá. Olha lá o governo! Olha lá o governo! Olha lá o governo! Pra quê? Pra não ver os capitalistas controlando o governo. E aí tem um monte de ranhento imbecil de 15 anos que acha que o problema é o Estado, o problema é imposto, que atrapalha o capitalismo, sendo que os capitalistas é que determinam o funcionamento do Estado. o Estado é um instrumento deles. A única coisa que a gente diz é olha, nós temos que tomar o Estado pra começar o processo. O processo começa a se desenrolar mais efetivamente quando a gente conseguir tomar o Estado. Então, nós temos que fazer a revolução pra tomar o Estado, que é um instrumento de dominação de classe. Se ele tiver ao nosso favor, ao nosso serviço, nós vamos poder começar a transformar a realidade a fim de acabar com essa palhaçada. Mas veja, tomar o Estado significa fazer uma revolução. Porque fora desse contexto, nenhum esquerdista defende Estado. Saca? Isso aí é uma bobagem. Isso é tosquinho. Isso é burro. Isso é cair no cão da carachinha. Isso é acreditar na conversa mole do liberal que quer que você fique olhando para os problemas do Estado e não perceba que o Estado é tocado pelos capitalistas. Entendo o seguinte, ele reparou nesses anos que ele tem de experiência que a mente esquerdista maligna é resultado de danos neurológicos e psicológicos causados na infância. A mente esquerdista benigna passa quase que ilesa pela segunda infância e só se deixa corromper superficialmente. Já a mente esquerdista maligna... Isso aí tinha que ser alvo de processo. O cara que escreveu esse livro tinha que ser processado pela academia de psiquiatria. Entendeu? Então, um trauma que faz a pessoa ser esquerdista... Cara, isso é absolutamente estúpido. Estúpido. Isso não tem não tem amparo nenhum na realidade. Entendeu? Isso aí não é só estúpido como isso é criminoso tu dizer uma coisa dessas. Então, agora a mente esquerdista tem que ter uma explicação freudiana. Cara, é muita picaretagem. Olha, é muita picaretagem. Saca? Eu vou procurar um psiquiatra agora. Eu já fui. É normal. Acho que todo mundo em algum momento da vida precisa. Mas eu vou procurar de novo agora pra tentar encontrar algum trauma na minha infância porque até então eu não conheço nenhum, né? Tive uma família estruturada, né? Não tive nunca nenhum tipo de problema grave de estrutura familiar, de criação, de ter o básico pra sobreviver, de ter carinho, de ter amigo. Qual é o trauma que eu tive, cacete? Virei comunista só depois da faculdade. Era adulto. E aí? Saca? Eu tô falando do meu exemplo, mas vocês aí do chat digam aí, galera. Muito traumatizado. Tem gente traumatizada de esquerda, tem gente traumatizada de direita, só não tem correlação nenhuma. É impossível apontar qualquer tipo de correlação a não ser de maneira afirmativa, como ela tá dizendo. Olha, isso é assim porque eu quero. Porque eu tô aqui tirando do cu, né? O autor tá aqui tirando do cu de estudos. como é que você cria parâmetros pra esse tipo de estudo? Pra apontar causalidade, que é muito mais difícil que correlação. É muito canário. O outro lado é aquela que sofreu constantemente episódios de abuso, abandono, rejeição, humilhação, entre outras coisas. E é justamente essa mente de uma criança que foi maltratada pelos pais, familiares, amigos, vizinhos, que se tornou aquilo que a gente vê muito nos esquerdistas. Então eu vou inverter aqui. Sabe quem é o direitista? Contém ironia no que eu tô dizendo e aqui não é nem ironia só, eu diria que é até um deboche e uma ideia de provar por absurdo, tá? Quem é que é de direita, então? De direita é o filhinho de papai, filhinho de mamãe, né? Leite com pera, guri de apartamento, né? Que teve todos acessos na vida, que começou a sua vida na frente dos outros porque teve a melhor escola, porque teve o emprego que o papai arrumou, que teve o capital do papai, não é isso? Aí esse é o direitista, sabe por quê? Porque é aquela pessoa que acredita que basta fazer por si próprio e o Estado não atrapalhar que vai bem. Por quê? Porque cresceu sem perceber todos os privilégios que teve, né? De saber que tinha uma escola boa enquanto a maior parte não tem, que a família tem relações sociais que podem fazer com que ele tenha um emprego melhor, coisa que a melhor parte não tem, que se precisar de capital para abrir um negócio o papai pode dar coisa que a maior parte não tem, e aí sai depois dizendo que venceu na vida. Então esse é o direita, o esquerdo é aquele ferrado que viu a vida passando trator por cima da sua cabeça e entendeu que isso é obra do capitalismo. Pronto. Acabei de criar aí uma explicação racional para quem é de esquerda e para quem é de direita. Eu posso fazer isso, gente? Não, porque o que vai ter aquele que foi patrulado pelo capitalismo a vida inteira e ainda assim, em função da ideologia, defende a direita. Da mesma maneira que tem muita gente classe média ou até mesmo da baixa burguesia que teve um monte de acesso e correu na frente de muita gente que mesmo assim é capaz de entender os problemas das relações de produção capitalistas. Não dá para a gente apontar causalidade, galera. Porque o teu posicionamento no espectro político não tem a ver com o teu trauma, não tem a ver com patologia, tem a ver com a tua visão de mundo, com a tua interpretação, com a maneira que tu entende as coisas, com o teu conhecimento de mundo, com as tuas relações e com os teus círculos sociais, suas leituras, o que e como tu já estudou na vida. É isso que vai terminar se você vai ser de esquerda ou vai ser de direita. Não é trauma, não é patologia, não é a tua criação, não. É o teu círculo social, é o que você estudou ou deixou de estudar, é a sua forma de ver o mundo. Em algum momento pode acontecer um estalo e você de repente começar a enxergar o mundo de outra maneira. A única coisa que eu digo é que é muito difícil, eu não conheço nenhum caso de materialista que virou liberal. Se você disser aí trotiquista, eu não vou nem dizer o que eu penso, para não censurar o vídeo. Até porque eu não quero mais treta com trotiquista, eu não vou dizer o que é o peso de trotiquista. Mas sim, temos esses casos aí. Mas vamos resumir da seguinte maneira, eu não conheço nenhum comunista de verdade que tenha virado liberal. Se você conhece trotiquista, bom, aí tira suas próprias conclusões. Sou aí insegura, invejosa, delirante, preguiçosa, narcisista, mentirosa, e eu ainda vou além da interpretação do doutor, pode ser que esse sofrimento que a criança teve tenha sido aí tu pensa, cara, essa mulher aí é mentirosa, porque ela tá mentindo aqui, não é o primeiro vídeo, ela é narcisista porque ela é burra que nem uma pedra, não entende nada das coisas que ela fala, ela pega briefing ali de equipe que lê as coisas pra ela e entrega roteiro pronto, e ela é direitista. E aí? E uma coisa que me irrita pra caramba esse papo de que esquerdista é preguiçoso, sendo que quem não trabalha é o burguês. Sabe? Quem defende o não trabalho é o burguês. O burguês faz de tudo pra viver às custas do trabalho dos outros. Tem duas coisas que me irritam. Uma é chamar pobre de preguiçoso e a segunda é dizer que pobre não sabe administrar o dinheiro. Sendo que quem não sabe normalmente é o rico. Mas é que o rico pode errar, né? Pode esbanjar, pode gastar com merda e ainda assim no máximo ele vai perceber que errou e depois ele tá poxa, não posso fazer isso, que merda, perdi aqui uma grana. Se o pobre perde uma grana ele tá fudido, ele não come, ele perde a casa, vai morar na rua, né? Porque assim, a defesa do status quo empodera esse tipo de topeira que nem essa mulher. Pensa, cara. Saca? é ridícula as coisas que ela fala tamanha a falta de embasamento de noção da realidade. Uma patricinha que fez um canal no YouTube pra reproduzir chorume de chão da internet. Mas tem audiência, né? Porque é um discurso inofensivo pra ideologia. Então isso engaja junto no bolsonarismo, isso engaja junto no liberalismo, isso não sofre nenhum tipo de bloqueio dos grandes canais de financiamento, não é isso? Aí engaja, né? Aí engaja, né? Banca lá roteiristas, bota uma qualidade audiovisual bacana, funciona. Agora, só fala merda, merda pra caralho. E outra, merda perigosa e que inclusive deveria ser criminalizado esse tipo de discurso aí. Porque isso aí incita, tá? Em última análise, no limite, incita violência contra quem é de esquerda. Em decorrência até dos pais mimarem muito, sabe aqueles pais que mimam tudo, que deixam o filho ali numa bolha. Vai tomar no teu cu. Vai tomar, não. Vocês me desculpem, pistola aqui, mas não dá. Uma puta de uma patricinha mimada vem falar que quem rala a vida inteira e que passa a vida inteira se fudendo é mimado. Pô, quase todo mundo que eu conheço que é mimada é de direita. Vai se fuder, caralho. Vai tomar no cu, caralho. E aí depois o filho vai lá e sofre. Eu também vejo isso acontecendo. Tem um esquerdista que é assim, que foi mimada a vida toda, nunca precisou ser... E tu não foi mimada não, patricinha de merda? Eu imagino, você deve ter que começar a trabalhar com 12 anos, numa carvoaria, cortando cana. Não é isso? O senhor tinha que cuidar das irmãs, o pai caiu no mundo e a mãe tinha que trabalhar. Que nem a realidade de geral da classe trabalhadora pra tu vir falar de mimado. Que filha da puta. Que paciente, cara. E aí depois que cresce quer mudar o planeta. Esse traço de personalidade... Como é que você não quer mudar o planeta? Como é que você não quer mudar o planeta, né? Você quer ficar aí na sua situação de privilegiada, né? Mas é impossível, é impossível nos matar. Né? É impossível nos matar. Porque enquanto houver capitalismo, vai existir a crítica ao capitalismo, né? E esse tipo de apologia aí a práticas fascistas, sim, porque esse vídeo é uma apologia a uma prática escancaradamente fascista. Esse tipo de apologia aí é que a gente tem que lutar pra que não exista mais. A gente tem que lutar pra que esse tipo de coisa... Porque uma coisa é o debate político. Isso vai existir sempre. Agora, isso é criminoso. Isso é um tipo de ideologia que visa o extermínio do opositor político. Que quando a gente viu se fortalecer no século vítimo, levava o opositor político pra câmara de gás. É isso que essa mulher tá defendendo. Tá? E isso a gente não pode tolerar porque isso não é debate político. Isso é guerra. É guerra. E os fascistas nos enxergam como inimigos a serem eliminados. Que a recíproca seja verdadeira. ...invejoso daqueles que têm sucesso. Isso é... Ele é particularmente descrito aqui nesse livro do Mises, A Mentalidade Anticapitalista. Aliás, os dois livros se conversam. Esse livro aqui não dá nem pra falar que ele é de economia, propriamente dizendo. É, não daria pra dizer que o Mises era economista, né? Tipo assim... Era um cara lá das narrativas e tal, né? Nunca conseguiu provar nada, não trabalha com realidade material, enfim. O Mises é um sofista. Pra ser bonzinho com ele, tá? Pra ser aqui bem bonzinho. ...uma análise psicológica mesmo do comportamento anticapitalista. Olha só o que que... E pra quem não sabe, o Mises foi conselheiro do regime nazista na Áustria. Só isso, tá? Só isso, né? Mas tem tudo a ver com o discurso dela, por isso que ela gosta muito de citar a Mises. Mises diz aqui... Todo mundo sabe muito bem que existem pessoas como ele que são bem-sucedidas naquilo que ele falhou. Todo mundo sabe que muitas pessoas que ele inveja são homens que venceram por esforço próprio, que começaram do mesmo ponto do qual ele mesmo começou. Tudo por ideologia, tudo por idealismo. A gente sabe que o sucesso ou fracasso não tem quase todos os casos nada a ver com o trabalho, até porque se o trabalho engrandecesse as pessoas materialmente no capitalismo, o burguês seria o pobre do capitalismo. Nossa, isso é muito forte. Sabe o que eu lembro? Isso aqui é o acumulado da minha escola, né? Eu sou odiada por muita gente da minha escola. Por quê? Porque eu prosperei, eles ficaram pra trás. Só que a gente começou do mesmo ponto, na mesma escola. Mas então tem muito isso, aquele esquerdista ressentido com o sucesso dos outros. Mas vamos continuar. Eu fico imaginando a escola que ela deve ter sido. Aqui, ele vê como as pessoas admiram aqueles que foram melhor sucedidos que ele e como olham para ele com um descanso. Entendeu que esse tipo de livro são só afirmações tiradas do cu? Olha as citações que ela cita. Não tem dado nenhum, não tem construção argumentativa nenhuma, são afirmações. Tipo assim, eu vou tirar do meu cu agora uma coisa aqui e vou escrever. E ela lê aquilo, mas um ser ruminante que nem essa mulher, ela lê aquilo e acha genial. Não é isso? Mas é assim, gente, isso é a teoria dos liberais. Eles têm que inventar um Robson-Cruzoé. Eles têm que inventar e se você tiver duas vacas, né? Ah, mas a baleia está em extinção porque não foi privatizada. Eles têm que criar, sabe, uma analogia, um conto, alguma coisa para justificar as afirmações que eles tiram do cu. Caso ou com pena por seu fracasso. Existem pessoas que o superaram e contra quem ele nutre em seu subconsciente complexos de inferioridade. Saca? E é tão maluco porque assim, ninguém, nenhum autor da esquerda faz nenhum tipo de crítica fulanizada. Ai, que inveja do fulano que ficou rico. A nossa análise é estrutural. Eu não tenho problema com o João e Silva lá que é hamburguês. Eu tenho problema com o modo de produção que produz burgueses. Até porque o João e Silva lá pode ser um burguês e pode ser uma pessoa boa. Pode ser uma pessoa má. Não me interessa. Sabe, é tão idiota esse argumento da inveja de querer mal os outros porque se quer isso é discutido entre os comunistas, entre o pessoal da esquerda radical. Isso não é discutido. A nossa questão não é nunca fazer uma análise moral do burguês. A gente pode fazer, eu insisto nisso, pode-se fazer. Mas o nosso argumento não é moral. O nosso argumento é que no capitalismo o capitalista ele necessariamente precisa de tal postura que é a exploração da força de trabalho. Isso é inevitável. Inevitável. Não tem como você ser um capitalista e não explorar a força de trabalho. Não tem como. Isso é estrutural. Então não estamos fazendo crítica moral. Só que sabe o que é o problema? O direitista tudo para ele tem que ser analisado a partir de uma perspectiva moral. E como ele não consegue ver ou não quer ver a relação estrutural que estabelece o mundo como é ele tem que levar o discurso para o lado da moralidade para poder mentir mais facilmente. Porque é o problema o problema o problema das drogas é porque tem muita gente usando drogas e o problema do crime é porque tem muito criminoso então se as pessoas decidirem não cometer crimes acabou o crime não é isso? Vamos fazer a ideia do Sérgio Moro lá vamos escrever nos presídios não cometa crimes cometer crime é crime aí os caras vão olhar aquilo ali vão decidir não cometer crime e aí acabou o crime vamos acabar com o cometimento de crimes não cometendo crimes vocês podem estar rindo mas é isso o discurso liberal ele acredita que o problema do mundo é a postura individual da pessoa então sempre é moral o discurso como eles não tem capacidade intelectual de fazer um debate material sobre as estruturas que fazem o mundo ser de um jeito ou de outro eles tentam fazer com que a gente também participe desse debate só que nós nem fizemos esse debate então eles ficam atribuindo razões morais expectativas valoração de x ou y em bom ou mal como se a gente fizesse isso sendo que a gente não faz essa gente é tão canalha e tão mentirosa que nem essa mulher aí que necessariamente precisa desse artifício quer dizer olha os esquerdistas são assim e aí o que vem depois desse assim pode ser qualquer coisa tirada do cu entendem? eles têm que fazer isso que de outra maneira eles não conseguem dialogar com a gente claro que a disparidade intelectual ela é brutal entre a gente e eles e não estou falando dos youtubers nos youtubers evidentemente que também eu estou falando dos teóricos sabe que você pega um texto do Marx e aí você pega um texto sei lá eu do Mises gente é vergonhoso sabe é vergonhoso sabe o texto do Mises parece que é o gibi da Mônica e o texto do Marx é um texto de teoria sabe parece que é uma literatura feita para a criança entender porque o objetivo não é discutir algo que não está na superfície porque se a aparência revelasse a essência a gente não precisava de ciência então o que tem na teoria econômica política social filosófica busca a essência ou seja aquilo que não está na aparência o que um texto do Mises faz ele usa a aparência e aí fica mais fácil porque tu pega uma topeira que nem essa mulher que tem uma capacidade intelectual de um alface se ela abrir um livro do Mises ela vai se achar super inteligente ela vai pensar nossa eu entendo se ela pegar um livro do Marx ela vai ler um parágrafo não vai entender porra nenhuma e aí ela vai se sentir burra e aí ela se reconforta como dizendo que o Marx que é burro mas isso é a maneira que opera a teoria liberal pelo menos essa mais vulgar que é onde ela bebe é um texto raso feito pra gente que não lê que tem uma capacidade de entendimento restrita e o texto se aproveita disso então é analogia minha paixão é então se você tiver duas vacas é então uma baleia que não foi privatizada porque isso uma criança do sexto ano que foi bem alfabetizada sabe compreender agora se você pegar um texto que você vai ficar uma hora em três parágrafos pra conseguir entender o que tá ali um texto que pra que você entenda você tem que ter outras leituras prévias ah não aí esse tipo de gente aí não vai tentar ler a autoconfiança e o equilíbrio moral de todo mundo são questionados pelo espetáculo eu amo essa palavra espetáculo espetáculo daqueles que deram provas de possuir maiores habilidades e capacidades todo mundo está ciente de sua própria derrota e insuficiência sabe isso isso tá na mente direitista se ela tem uma posição social privilegiada ela acha que é mérito próprio só que isso é uma coisa que eles levantam na mente deles como uma barreira né é simplesmente uma forma de autoafirmação sabe pra não sentir uns bosta saca é isso é é é aquele videozinho que virou meme lá da Vitória Beckham com o David Beckham né todo mundo sabe que ela sempre foi uma patricinha ela tá lá numa entrevista falando ele tem que abrir a porta e diz só um pouquinho tu vai falar essa merda aí mesmo os pequeno burgueses até alguns capitalistas sempre tem esse discurso não é isso? ai o Elon Musk ficou rico porque ele foi genial né então ele esconde a história da mina de esmeralda nega e diz que não ficou com herança sempre eles tem que esconder aquilo porque quando você aponta né que o sucesso da fortuna é a herança eles tem vergonha porque eles gostam de usar a sua fortuna pra justificar mérito e o que a gente faz é simplesmente apontar que não tem mérito porra nenhuma ou quase sempre não tem mérito porra nenhuma entende? e quando você bota a lupa é isso que acontece ai é o dono da Amazon que começou num quartinho bagunçado olha aquela fotinho que roda o investimento que o papi fez milionário né pro começo ai a gente faz conta que não existiu é sempre a mesma coisa né e isso incomoda eles e ai eles rebatem isso dizendo que ele tem inveja mas na verdade não é inveja né a única coisa que a gente tá apontando é que não tem mérito porra nenhuma mas ai você pisa no calo dessa gente como assim se eu sou rico é porque eu mereci você sabe com quem que você tá falando ai você devolve por que? quem que você pensa que é? ai eles ficam putos né ai eles ficam putos porque basicamente é isso quando a gente tira a máscara do sucesso eles reagem dizendo que é inveja sendo que na verdade ninguém tem inveja de porra nenhuma ninguém tem inveja de porra nenhuma entendeu? a gente não quer ocupar o lugar do capitalista a gente quer acabar com o capitalismo caramba eu amo isso você vê aquela cara tipo assim de senhorzinho simpático né mas na hora que tiver que destruir a comunada ele vai lá e destrói então achei pertinente colocar essa é né de repente ele colaborou pra destruir a comunada né porque se ele foi colaboracionista do nazismo na Áustria com certeza eles acabaram com alguns comunos daquele jeito né que os nazistas fazem né assim né mas esse aí já foi pra cova faz tempo esse trecho do livro porque de fato é muito comum você ver esquerdista invejoso que inveja o sucesso alheio porque no fundo sabe que não é capaz de prosperar igual essa pessoa que ele inveja então falamos sabe olha vejam como isso é racista eu insisto que é uma forma de racismo então tá então quem prosperou é porque é competente quem não não prosperou é porque não é afirmar isso é a mesma coisa que afirmar que a maior parte do mundo é formada e é esmagadora a maioria você tá dizendo que 90% das pessoas do mundo são incompetentes e se você vai seguindo nessa linha de raciocínio a coisa vai piorando então quer dizer o seguinte tem 10 países mais ou menos vai desenvolvidos no mundo quase todos na Europa então quer dizer que o povo europeu é melhor que os outros na África não tem nenhum país desenvolvido então o africano é pior na América do Sul não tem nenhum país desenvolvido então sul-americano é pior então o africano é pior o sul-americano é pior o europeu é melhor tá entendendo já que isso aí termina galera e essa gente fala esse tipo de coisa sem nenhum pudor sem nenhum pudor porque se tem pessoas melhores e pessoas piores bom as melhores tem mérito e as piores que se fodam dizer isso é sustentar um argumento que no limite autoriza práticas como a eugenia causas da mente esquerdista agora vamos falar das consequências em termos de consequências não faz muita diferença as consequências de uma mente esquerdista benigna ou maligna todas elas giram em torno das mesmas ideias ideias essas que o doutor ele publicou como sendo o manifesto esquerdista então aqui na página 310 mais ou menos ele puxa 26 princípios 26 fundamentos esquerdistas eu não vou passar por todos mas eu separei alguns aqui o primeiro deles é esse aqui os cidadãos de um estado nação moderno são na verdade as crianças de um governo parental eles são membros de uma família muito grande com obrigações uns para os outros e ele até explica como essa criança na infância na juventude olha que merda é essa cara desde que ele tirou essa bosta mano desde que ele tirou essa bosta mano literalmente os caras podem escrever qualquer merda dizer olha esquerdismo ela não está satisfeita ela tenta encontrar no comunismo uma espécie de família família que ele não teve de forma que todo eu não vou chegar no final não, não dá não dá não dá não dá não dá o que tem a ver com família gente o que tem a ver com acolhimento saca? Marx e Engels fazem uma puta obra cujo objeto de pesquisa era a sociedade mercantil capitalista do século XIX procuram desvendar a economia política a fim de fazer uma crítica à economia política crítica no sentido de superação apontam a contradição no capitalismo apontam que a reprodução do capital depende da exploração da força de trabalho pra vir uma ignorante que nem essa dizer que o esquerdista quer encontrar uma família no governo sendo que o comunismo é literalmente a abolição do Estado não vou trocar o mundo é membro da mesma família e segue o governo esse governo paternalista esse governo parental outra ideia o governo é paternalista pros capitalistas entendeu? é isso então quando você vê manchete lá do Elon Musk de pilhas na mão pedindo pros Estados Unidos frear a concorrente dele é exatamente isso esse é o paternalismo que existe no mundo real tá? no mundo real é esse tá? no mundo real o governo tá aí pra ferrar com o trabalhador e pra defender o burguês tá? isso é o mundo real aqui também ó as pessoas estarão mais bem servidas sob a direção de programas governamentais do que cuidando umas das outras através de arranjos cooperativos aliás falando em arranjo corporativo vocês viram que legal essa notícia ali que moradores construíram ponte no Rio Grande do Sul com 6 milhões de reais após o governo estimar valor superior a 20 milhões isso daí responde aqueles comunas que falam assim ai mas se não tiver o governo quem que vai construir as nossas estradas construíram uma ponte parabéns construíram uma ponte olha aí uma ponte galera construíram uma ponte então agora acabou o esquerdismo né? meia dúzia de velho rico se juntaram e fizeram uma ponte massa ó hã? então tá sempre pra falar merda e né? e nivelar o debate assim porque com essa topeira tem que ser assim e a experiência narcocapitalista lá né? que se transformou numa cidade com uma infestação de ursos comendo as pessoas tá? porque ninguém recolhia a porra do lixo saca? e é tão idiota cara tão idiota assim não tem como ter paciência tá? não tem como ter paciência com o definhamento do estado lá na transição da idade antiga pra idade moderna pra idade média desculpa se acabou com a moeda se acabou com a atividade comercial não se tinha estrada pras pessoas andar tá? e eu tô falando de um período anterior ainda ao capitalismo porque aconteceu de maneira assim geral aonde aconteceu essa transformação onde teve esse enfraquecimento do estado né? e outra e outra eu acho que sim o trabalho colaborativo entre as pessoas é capaz de resolver tudo tudo e sabe como é que é o nome disso? comunismo sua anta comunismo porque é lógico que o trabalho humano havendo recursos materiais pode transformar a realidade pode construir muitas pontes não precisa do estado não precisa no capitalismo o que precisa do estado? porque o capitalismo ele concentra essas coisas no estado e impede que as pessoas tenham acesso aos recursos pra fazer essas coisas de maneira colaborativa então no capitalismo é que tem que ser o estado porque o que eu defendo é que seja feito pelas pessoas mesmo em colaboração tá? galera não tô matando pacientes quem que vai construir as pontes como se a sociedade fosse burra e não pudesse fazer esse tipo de arranjo cooperativo tem a ver com burrice e inteligência a não ser a sua burrice e inteligência tem a ver com a estrutura que pode fazer com que as pessoas possam ou não fazer as coisas outro fundamento outro fundamento do esquerdismo o socialismo e suas variantes com grandes quantidades de poder investidas num governo centralizado é o fundamento político adequado para uma sociedade ordenada ou seja o esquerdista ele ignora o conceito de ordem espontânea do Hayek Hayek descreveu que o conhecimento está disperso na sociedade e não nas mãos de um planejador central já os comunas acham que tem que ter o poder ali é o estado que tem que controlar tudo também nós já discutimos aqui várias vezes não tem nada a ver numa economia socialista nós vamos continuar tendo sinais de demanda que vão orientar a produção o planejamento central ele apenas recebe esses sinais que são sinais de demanda ou seja sinais de mercado oferta e procura e vai orientar a produção é só isso entendeu por isso que esse tal problema do cálculo econômico é um não problema porque para você assumir esse problema você tem que partir de uma premissa falsa que é no socialismo não existem sinais de demanda existem porque as pessoas vão continuar comendo vestindo precisando de energia precisando de casa precisando de transporte então nós temos sinais de demanda e com esses sinais de demanda nós vamos poder orientar a produção o planejamento central apenas colhe esses dados e orienta a produção por isso que não existe problema de cálculo econômico e é tanto o estado que tem que definir tudo até Raik chamou isso de arrogância fatal essa pretensão do estado essa é ela gosta ela cita em todos os vídeos só que pode resolver todas as coisas que mais um princípio aqui a atividade econômica deve ser em grande parte controlada cuidadosamente pelo governo sabe onde é que a atividade econômica é cuidadosamente controlada pelo governo no capitalismo em toda a sociedade de estado se tem estado o estado é que controla a economia no capitalismo é o estado que determina a propriedade regulamenta a propriedade defende a propriedade no capitalismo é o estado que estabelece o mercado que estabelece o meio de pagamentos que estabelece o sistema bancário que estabelece as regulamentações de mercado que controla o poder judiciário que vai arbitrar os litígios no capitalismo é o estado que determina a taxa de juros no capitalismo é o estado que determina o que pode ser importado o que pode ser exportado a facilidade ou dificuldade de importar ou exportar no capitalismo o estado orienta o desenvolvimento da produção com política industrial com protecionismo entende? isso é capitalismo mas enquanto houver propriedade privada e portanto estado o estado é que vai determinar a política macroeconômica política macroeconômica é política de estado no capitalismo por isso que eu tenho o menor sentido essas bobagas as comunas defendem que tem que estatizar tudo não pode ter empresa privada é o estado que toma conta de tudo e vem aqui meu papaizinho vem me comande essas ideias são... o papaizinho o papaizinho só é bom quando é pra dar mesada né quando é pra dar o dinheiro pra começar o negócio quando é pra dar o dinheiro pra pagar a escola privada pra pagar cursinho de inglês né pra pagar balé pra pagar academia pra pagar condomínio aí o papai é bom né esse é o papai bom né garanto que esse papai você teve né são capazes de causar verdadeiros estragos econômicos basta ver a situação de Cuba Venezuela Argentina se bem que a Argentina agora eu acho que pra ver a questão do papai estado é só ver a guerra dos chips né o que que a indústria do Vale do Silício tá fazendo lá de pedidos pro papai estado é só olhar aquilo que eu acabei de falar né o Elon Musk pedindo pro papai estado segurar a BID né é isso vejam uma coisa é o discurso de frases chavões tiradas do cu de um autor propagandista outra coisa é a realidade né a realidade é sempre mais forte agora a gente tem ali um respiro de esperança né vamos ver como que o Milley vai se sair tem até vídeo aqui no canal comentando quem sabe qual é que é a esperança os indicadores econômicos dão conta que a Argentina terá em 2024 a maior taxa de inflação do mundo a maior taxa de desemprego do mundo a maior taxa de aprofundamento da desigualdade social do mundo essa é a expectativa pro governo do Milley né eu digo ele não vai conseguir mas quanto mais ele conseguir mais próximo da idade do bronze ele vai deixar a Argentina a respeito do decreto do Milley eu vou deixar pra vocês assistirem então de acordo com o doutor Rossiter a mente esquerdista no caso da maligna é doente o suficiente pra enxergar nessa utopia comunista uma verdadeira família ideal então os comunas enxergam nessa nessa utopia do comunismo esse sonho de família de forma que por mais que a pessoa eu não vou nem comentar o que tava escrito ali né porque eu acho que nem ela teve coragem de comentar né porque assim tipo vou fazer qualquer afirmação absurda aqui porque assim tenha crescido amadurecido de forma inconsciente ainda uma criança insatisfeita ele fala que apesar dos muitos exemplos de que tais políticas tais modelos econômicos nunca terem dado certo apesar disso na prática isso acaba tais modelos nunca daram certo aí corta pra realidade é há 20 anos a China que sustenta o capitalismo de pé porque cresce corta pra realidade a China operou um milagre em termos de tirar pessoas da extrema pobreza aí corta pra realidade o comunismo tirou a Rússia do arado levando a União Soviética pro espaço sideral levando a taxa de desemprego a zero aí corta pra realidade acabou a União Soviética em 10 anos a expectativa de vida na Rússia caiu 10 anos aí corta pra realidade Cuba tem exportado médicos pro mundo inteiro tem a maior taxa de médicos por habitante do mundo tem saúde segurança e educação de qualidade mesmo sofrendo embargo econômico sendo um país colonizado miserável do Caribe comparável com os países do Caribe é muito melhor então veja a realidade simplesmente diz o oposto a realidade diz o que? todas as experiências socialistas deram errado pra burguesia e deram certo pra classe trabalhadora a China era o país mais pobre do mundo antes da revolução hoje tá ali brigando pra ser potência global o Vietnã foi devastado pelo colonialismo pelo imperialismo e pela guerra hoje é uma das joias em termos de crescimento da qualidade de vida no sudeste asiático Cuba com todo o embargo consegue oferecer o básico pra toda a sua população o comunismo o socialismo deu muito certo muito certo e é isso que essas pessoas tem medo porque o pior socialismo é melhor que o melhor capitalismo para a classe trabalhadora incentivando mais mentes esquerdistas porque é justamente nesse cenário calamitoso que surgem famílias desfuncionais então é um processo que se retroalimenta ele como psiquiatra ele descreve sabe e é uma inversão tão idiota da realidade porque o que é possivelmente o maior produtor de famílias desfuncionais é a lógica do capital o que mais arruína famílias é falta de grana é desemprego a opção pelo crime é uma opção econômica a explosão do consumo de drogas é um reflexo da dificuldade que as pessoas têm de tancar o capitalismo ninguém consegue tancar o capitalismo sem se drogar alguma droguinha você tem que ingerir para aguentar esta vida de merda que o capitalismo nos impõe o que desestrutura as famílias é a miséria imposta pelo capitalismo que tem como elemento estruturante a permanente o permanente aumenta a desigualdade é isso que desestrutura as famílias escreve o esquerdista sempre buscando essa família que ele não teve aqui na página 408 olha só o que ele fala então tá isso o esquerdista não teve família viu gente eu mesmo agora vou ter que matar a minha porque eu sempre tive meu pai e minha mãe nunca brigaram eu nunca vi meu pai e minha mãe brigar são casados há quase 60 anos estão lá os dois veem lá nunca vi brigar eu vou ter que ir lá eu vou ter que acabar com a minha família né cara porque como é que eu vou responder esse estereótipo um governo babá poderoso para dar a todos uma vida boa e uma presença aí corta pra realidade o governo é babá de capitalista uma garantia de segurança material do estado semelhante a que a criança espera de seus pais e aqui na página e aí corta pra realidade são os capitalistas que precisam da segurança do estado pra continuar sendo capitalistas seguinte o que a mente esquerdista radical realmente anseia como já foi revelado em seus objetivos políticos é um relacionamento boa chat é isso aí os capitalistas estão lá nos Estados Unidos por favor impeçam a Huawei por favor impeçam o TikTok por favor impeçam a BYD esse é o mundo real tá e quem tá pedindo isso não são os socialistas pro papai estado são os capitalistas implorando pro papai estado vejam esse tipo de livro é isso não tem ciência não tem filosofia tem afirmações tiradas do cu que satisfazem a ânsia de gente preconceituosa em poder justificar seus preconceitos eu quero saber aqui nos comentários se você conhece alguém assim eu acho que é bem complicado generalizar e atribuir a uma única causa mas esse médico é muito complicado é muito complicado aliás tem que ter uma cara de pau sugêneres pra fazer isso 40 anos de experiência ele atendeu muitas pessoas ele fez essa observação bem completa aqui nesse livro expondo o que o esquerdista defende e por que defende e pessoalmente falando eu tenho o horror propagandista tá gente esse cara é um propagandista esse livro ele tá junto com um conjunto de livros que formam tá é o ideário de propaganda liberal que se construiu ali ao longo dos anos 80 tá por essas ideias eu sou totalmente pró liberdade e odeio a ideia de ter pró liberdade ela passou o vídeo inteiro dizendo que o esquerdista é doente e que alguns são incuráveis mas ela é pró liberdade tá bom confia tem um estado controlando tudo e achando que pode determinar tudo na minha vida só que por outro lado gente quando a gente começa a estudar como a mentalidade dessa galera funciona eu tenho até preguiça sabe de ficar tentando mudar então assim preguiça é aquilo que tu acusa os esquerdistas de ter mas é legal ver ela assumindo aí que tem preguiça eu não tenho dúvida que ela tem preguiça eu não tenho a menor dúvida até nas minhas relações pessoais eu nunca vou perder tempo debatendo eu prefiro simplesmente excluir a pessoa da minha vida isso se eu puder fazer ela não vai debater com ninguém imagina essa pessoa debatendo com alguém isso teria condições intelectuais ela teria que debater com uma parede pra ela não ser humilhada só se ela debater com uma parede e ainda não sei se o silêncio não humilha ela mas geralmente pode até porque eu não sou muito de manter as aparências só porque fulano é da família só porque não sei o que eu acho que tem até aquela frase de quem que é eu vi o Olavo falando uma vez também que a amizade é você gostar das mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas então a amizade a proximidade com essas pessoas está muito mais relacionada às ideias e valores que uma pessoa tem do que é o tempo que você conhece mas enfim isso é tema não ela é pior que a Renata Barreto é pior a Renata Barreto ela é burra QI zero essa aí deve ser QI negativo brincadeira né gente você sabe que a gente não deve utilizar QI é só pra vocês entenderem o que eu estou querendo dizer outro vídeo como lidar com os comunas esse vídeo eu só quis trazer aqui um pouco do trabalho desse médico psiquiatra só trouxe o trabalho desse médico psiquiatra aí porque ele ajuda a você a justificar os seus preconceitos olha a gente fazia tempo que eu não ficava com tanto nojo num vídeo que eu assisti porque esse vídeo dá nojo esse vídeo dá nojo esse vídeo desperta em mim os instintos mais primitivos mais primitivos e ainda bem que acabou ainda bem que acabou o jurídico já estava me chamando aqui no whatsapp dizendo não ouse não ouse mas não dá né não dá tem coisa que olha é difícil me sobe o sangue tá mas vocês vão ter que me ajudar então pelo menos deixa o like aí comenta alguma coisa ajuda a engajar esse vídeo porque eu perdi alguns anos de vida tá assistindo essa porra aqui e espero não botar de novo essa mulher na tela pra vocês tão cedo porque que mulherzinha asquerosa hein puta que pariu hein olha o nível de fascismo que ela derramou nesse vídeo não é pouca coisa hein não é pouca coisa que mulherzinha nojenta hein puta que pariu hein picareta asquerosa burra e sarafraia tá bom galera ajuda aí deixa like comenta faz aquela coisa toda compartilha colabora pro canal tá senão não não vou mais tancar essas porra aí não porque porra daqui a pouco meu psicológico não vai aguentar isso aí isso aí isso aí pode deixar qualquer pessoa doente aí eu vou ser o esquerdista doente que ela tava citando aqui tá bom mas vamos lá vamos ficando por aqui era isso hoje tchau tchau até a próxima o o o o Legenda por Sônia Ruberti